O projeto foi todo na concepção de você interligar transportes coletivos com a bicicleta e para fazer pequenos trajetos. O projeto foi muito pensado como um projeto de oferta realmente para a sociedade, de agregar valor à nossa cidade e um serviço público para os nossos munícipes. Uma alegria muito grande para todos nós que estamos do outro lado na vida pública, estabelecer uma parceria com a sociedade civil, com a iniciativa privada e poder responder às expectativas do cidadão. E agora um novo programa. E tudo isso integrado, um eixo vinculado não apenas ao lazer, mas à mobilidade na cidade de São Paulo e nos dando oportunidades de ter perspectiva de um mundo cada vez maior da bicicleta, numa verdadeira política pública de sustentabilidade, de iluminação, de modernidade, que é o que nos importa, que é o que nos atrai. Um projeto que visa ao seu final de implantação ter 3 mil bicicletas na cidade de São Paulo, 3 mil bicicletas integradas entre 100 estações, o que vai trazer um ganho na qualidade de vida, um ganho na mobilidade, um ganho nas políticas públicas de sustentabilidade na cidade de São Paulo. E aí A CIDADE NO BRASIL